No vídeo de hoje, eu vou ensinar vocês como fazer esse tapete de pétalas retangular. Espero muito que gostem e continue assistindo o vídeo. Se não é inscrito, já se inscreve no canal e clica no sininho para receber sempre as notificações de vídeos novos. Vamos aprender? Para a base, eu vou usar brim pesado e para decorar, malha PV. Eu cortei o brim com 60 cm de largura por 45 cm de altura, dobrei as laterais e fiz uma costura de fora a fora com a distância de um pé de máquina para poder fazer a barra. Para fazer as pétalas, eu cortei o tecido com 16 cm por 10 cm. Vou dobrar ao meio e arredondar os cantos com a ajuda da tesoura. Dobro o tecido ao meio e vou fazendo preguinhas. Vou passar a costura na máquina reta, na base que eu acabei de franzir. Vou fazer isso com todas as pétalas. Para produzir esse tapete, eu demorei aproximadamente 4 horas e eu usei uma sacolinha de supermercado cheia de pétalas de tecido. Para decorar as laterais do tapete, eu cortei a tira com 10 cm de largura e quanto mais franzido você fizer o babadinho, mais tecido você vai usar. Dobro a beirada da tira, direito com direito, passo uma costura de fora a fora, desviro e está pronto o acabamento do babado do tapete. Pego o tecido para a base e vou colocar esse babado ao redor de todo o tecido. Sempre no começo e no final de cada costura, eu faço o retrocesso para não soltar conforme a gente vai lavando e usando o tapete. Vou fazendo preguinhas, tomando bastante cuidado de pegar os dois tecidos, fazendo as preguinhas e costurando em cima da barra do tecido para a base. Quando chegar no canto, eu deixo a agulha baixa, viro o tecido e a tira que eu estou pregando e continuo costurando. Sempre fazendo preguinhas. E continuo costurando. Quando chegar no final, eu corto aproximadamente 4 cm em cima da tira que eu comecei pregando, viro direito com direito da tira, faço a costura reta de fora a fora, desviro para poder fazer o acabamento na lateral e finalizo pregando esse pedacinho. Para pregar as pétalas, eu vou deixar a distância de 3 cm do babado para baixo. Faço a marcação ao redor de todo o tecido. Coloco a base da pétala em cima da marcação e vou passar a costura ao redor de todo o tapete. Prego uma pétala sobre a outra. Se você quiser deixar uma do lado da outra, pode. Mas, uma sobre a outra, o tapete fica mais cheinho e fica mais bonito. Quando chega nos cantos e a pétala ficou apenas 1 cm ou um pouquinho a mais da marcação, eu acabo a costura em linha reta e depois continuo pregando a próxima marcação. Quando a pétala fica metade em cima da marcação, eu faço um L com ela e quando chego nos cantinhos, eu, com a agulha abaixo, viro o tecido e a pétala e continuo pregando. E aí Vou pregando até terminar a primeira fileira. Finalizo com o retrocesso. Quando chegar no canto e der no meio da pétala, eu faço um L, costuro em linha reta, chegou no cantinho com a agulha baixa, eu viro o tecido e a pétala que eu estou pregando e continuo costurando. Da base das pétalas da primeira fileira, eu marco mais 3 cm ao redor de todo o tapete para fazer a marcação da segunda fileira. Vou pregando as pétalas até o máximo que eu conseguir do centro do tapete, sempre deixando 3 cm de uma marcação para a outra. Depois de pregar o máximo que consegue de fileira de pétalas, eu vou fazer o acabamento no centro do tapete. Cortei tiras com 3 cm de largura e vou franzir no centro do tapete. Vou costurando e franzindo a tira, fazendo retrocesso no começo e no final. Vou deixar de distância entre uma tira e outra aproximadamente 2 cm. E ficou assim o nosso tapete. Olha só que lindo! Esse modelo retangular eu fiz a pedido de várias meninas e meninos também que assistem aqui o canal, que pediu para fazer o modelo de pétalas, porém retangular. Tenho também aqui no canal, caso você seja novo e não assistiu, esse modelo em pétalas oval e redondo. Vou deixar linkado na descrição do vídeo. Corre, assiste, que também fica uma graça. Espero que tenham gostado. Se não é inscrito, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo! Um beijo e até o próximo vídeo!